A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jotunheim está do outro lado? Não pode ser isso. Não se atravessa Fanahim para alcançar o pico de Midgar. Mas como a usamos? Sugiro que vejamos no interior. Mas fiquem atentos. Os desafios de T'Ir nunca são tão simples quanto parecem. Já reparei. Isto é frugal. O pedestal. Oh não! Ficou com a pedra! A torre está a absorver a energia da pedra. Algo se passa! Está a mover-se? Está a mover-se! Há o que fazer! A pedra serviu o seu propósito. Estamos a completar o feitiço de T'Ir. E o que acontece agora? Não sei, irmão. Mas depois daquela queda, certamente o pior já passou. Não! Isto é consideravelmente pior! Perda! Não! Perda! Vai! Ah, ainda bem que já acabou. E agora, onde estamos? Oh, parece um... Busquei, batalina! Busquei! Não foi fácil. Onde acha que nos levará as crias? Eu não sei. Não sei. Não sei. Oh, não! Voltamos a ele? Oh, não. Lá vim ele. Não! 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 Eu espero que a brain de cura 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 de cura. Juizinho! Um problema! Ah! 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 Oh! Espera que já tenha terminado. Usa ele. Não será bom. Fica assim! Fica assim! Fica assim! Sim! Onde estamos? Veja! Onde estamos a mitigar! Ali está a ponte! Conseguimos! A torre regressou ao local onde pertenço! A sala de travessia de Tyr levará a Iotunonim. Como é que Tyr fez isto? Odin suspeitava que os gigantes tivessem secretamente restos da essência criativa dos Jutnar primordiais. Aquilo de que todos os reinos são feitos. A pedra da unidade deve ter sido criada a partir dessa essência. Confiá-lo a um forasteiro mesmo Tyr, diz-nos o quão desesperados estavam. E olhe! Agora podemos acender todos os braseiros e ver o que acontece. Muito bem! É o último! Golendlu! Aposto que poderíamos ter usado isto no combate com a Reina das Valkírias! Si, eupunkto a refazer Elizabeth. No não há nada! Onde está o lance Iotun confidou– Durante esta vez! Está se colocada há 2 horas. Onde está se unlara! E o pixa? Ha! Para favor! Acho que não devemos perturbar Iormugandris, sem razão para tal. Não me diga que se zangou com seu irmão outra vez. Só porque ficou um pouco menos chato ao longo dos anos, não significa que eu não tenha os meus próprios. Rapaz. Estou mesmo aqui. Não sei o que encontraremos ao chegar a Jotunrim, mas temos de esconder o nosso rastro. Os corvos de Odin contar a lheão da restauração da torre. Não podemos deixar que beneficie do nosso trabalho. Muito bem. É agora! Já vamos nós! Calma, espera um pouco. Isto não vai funcionar. O quê? Não há cristal de travessia. Kier devia usar os próprios olhos para refratar a energia. Era a sua derradeira prevenção. Mas Kier tem olhos como os teus. Tenho um olho. Odin arrancou-me o outro, precisamente para me impedir de viajar. Desculpem, rapazes. Pensei que fosse funcionar. O que vês, Odin, com o teu outro olho? Deve tê-lo guardado. Há centenas de lugares possíveis, Tevon. Chegámos tão longe. Tem de haver uma forma. Olha, pode ser absurdo. Mas durante anos vi a Sindri e às vezes Brock espiarem a montanha às escondidas quando Odin a visitavam. Talvez eles saibam de alguma forma. Brock e Sindri! Ei, olá. Tenho uma questão. Sabem onde podemos encontrar o outro olho de Nimir? Isso é. Desculpa. Na verdade, Odin pediu-me para... Queria que lhe construísse... Ele mostrou-me, sabe? Mas eu... Declinei. Desculpem. Dá-me licença. Bem, isto foi inútil. Sabem, isso foi por volta da altura em que Odin me procurou para eu lhe construir uma estátua com um compartimento secreto qualquer. Bom, não sendo uma arma e sendo o Zay-Sir um grandessíssimo bando de cabrões ranhosos, também me pareceu bem declinado. Mas eu sei que ela construiu na mesma. Que estátua era essa? É aquela de Thor a mostrar os seus tomates no lado. A estátua é que a serpente comeu. Desculpem lá. Já me sinto melhor. Como iremos procurar no interior da serpente? No interior? Não, não. É melhor vermos o que a serpente do mundo tem a dizer sobre isto. Bem, rapazes, não sei o que nos aguarda. Mas creio que agora é uma altura de volta à tropa. Pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não cheira tão mal quanto imaginava Cheira um pouco a cerveja dures a fermentar Até é agradável na verdade O Mimir é estranho Vejo qualquer coisa ao meu baixo A água aqui queina um pouco Isto é água Não é? Sim Sim Sim, um só Ali, o martelo Ali Tchau, tchau. Tchau. Não é que o consiga ver por ele. Sim, é um olho. Se calhar devia-se espetar isso na minha cabeça para ficar seguro. Gentilmente, cuidado. Obrigado, irmão. Já tinha saudades de ver em profundidade. Tchau. 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 Como se sente, mimiro? Bem, não diria que estou completo outra vez, mas é uma melhoria. O Bifrost está intacto. Servirá. Temos tudo o que precisamos. Finalmente, a caminho de Otudin. Agora ninguém nos para. Rapazote, conheces a expressão, tentar o destino? O destino é outra mentira contada pelos deuses. Contada pelos deuses, sim, claro. És mesmo filho do teu pai, sabes? Como saímos daqui? Avisamos-nos. Agora, pai! O que se passa? Bem, isto foi ligeiramente aterrador. Talvez a nossa presença esteja a magoar a barriga de Ormugandre? Não. Faz-se algo de errado. O que se passa com ele? Isto é bom! Ainda bem que já acabou. Está a ser atacado? O que é isto? Temos de nos apressar. Concordo plenamente, Irnão. Segura-te bem e não detenir grandes. O barco está a virar e o povo... Apanhei-te. Capaz? Capaz! Estou bem. Acho que estou a habituar-me a isto. O que é que lhe aconteceu? Foi algo que fizemos? Não. Foi outra coisa. O gigante morto. Por que é que a serpente nos deixou aqui? Oi! Freya. Ainda podemos confiar nela. Certo? Até termos a certeza, mantém a distância. A serpente do mundo. O que se passou aqui? Esperávamos que soubesse. Estás longe de casa. Procuro o meu filho. Vocês os dois... Ajudaram-me a ver tudo mais claramente. Não sabes onde está? Não. Mas as florestas e as planícies mencionam o seu nome. E eu sei que ele caminha por Midgard. Quando ouviu pela última vez? Há muito tempo. Muito antes de teres nascido. Por que estás assim tão longe de mim? O que se passa? Algo se passou. Ali! Tinham o pressentimento de que se magoasse a serpente gigante. Vocês os dois iriam emergir. Fazem ideia. Alguma ideia que seja. Do que me custaram. Meu filho. Mãe? Estou aqui. Não te faz embora. Eu não vou a lado nenhum, mãe. Sei que ainda estás zangado. Sei que... O que sentes não mudou. Mas eu quero que tu... O que eu sinto? O que eu sinto? O que eu sinto? Passei os últimos cem anos a sonhar... Com este momento... Ensaiei tudo o que sempre... Te quis dizer. Cada palavra. Para que percebesses exatamente aquilo de que me privaste. Mas agora... Entendo. Eu não preciso que percebas nada. Não preciso de ti. Para nada. Afasta-te, Grados. Isto não tem nada a ver... Este caminho que segues... É a vingança. Não te trará a paz. Eu sei. Tu... Eu tratarei de ti mais tarde. Primeiro vem a família. Isto outra vez. Por favor. Por favor. Não consigo te impedir. Tente parar. Voltar. Para nada. Continuar. Isto outra vez. Na tua mania. Aiute. Agora! A menos do outro. Para! Já disse! Louto! Acho que vais querer virar a cara, rapaz Isto não vai ser bonito Não te deixe magoá-lo Não, rapaz Está bem Para Não, Atreus Está a sangrar Respira, rapaz Respira O sangue não é meu Mas o que é isto? Eu estou a sentir isto Eu estou a sentir tudo Ele ficou vulnerável? Tu não farás isto O que se passa? Freia quer matar-nos? Não Não houve-se o vento Estamos a mover-nos A seta Baldur esmorrou O visco? Na alça da aljave Sim O visco feriu? Freia disse que era perverso Está mais do que ferido O feitiço foi quebrado Pode ser Morto? Estou certo disso Estou a recordar-me Agora é que se lembra Ela está a controlar esta coisa? Não te metas Eu falo a entender Não, mulher Não consegues Ele pretende matar-te Não me pararás Ninguém me parará Onde está ele? Não me importa que ele me mate Eu protegei o Wei Eu não o deixarei morrer Que comovente Em breve tudo terminará Ali Toma 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 Sim 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 Nunca pensei que isso fosse um divertido Incrível Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Para de evacuar o meu filho Toma 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 Vai! Vai! Rapaz! O cristal! Atreus? Atreus! Aqui em cima! Eu estou bem! Eu estou fantástico! Bem, nunca me senti tão vivo! Para com isto! Tripa! Tripa! Mais! 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 Mostra mais! Incrível! Não! Não! Mãe! Vou-te matar! Atreus! Afastem-se do meu filho! Não têm de fazer isto! Alin! Para-o! Por favor! Já houve dor suficiente! Para-o! Isso! Caso! Não! Ah! 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 Não! Sai! Por cima de mim! Sai! 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 Quero agradecer-vos ambos! Fizeram o que nem o pai de todos conseguiu fazer! Nunca me senti tão vivo! Irónico, não é? Quê? Não! Búrgu, não morrem! Não me susturam! Bruma! Não! Filho! A minha magia! Eu não podia deixar de morrer! Não! Vem! 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 Eu tenho uma ideia! Rapaz? Muito bem, rapaz! Vá lá! Mata-me! Mata-me! Para! Por favor! Ele foi derrotado. Não é uma ameaça. Não nos perseguirás novamente. Não tocarás nela. Não preciso da tua proteção! Oh! Não! Consegues... Resistir, pois não! Mãe... Não importa... O que diga, o faça! Não... Não paras... Não paras... De interferir... Na... Minha vida! Eu apenas queria protegerte! Queria... Eu cometi erros. Eu sei. Mas és livre agora. Tens tudo o que querias. Tenta perdoar-me. Nós podemos construir algo novo. Não. Não. Por quê? Não podemos. Porque nunca te perdoarei. Ainda tens de pagar pela vida inteira que me roubaste. Mas eu... Paguei. Eu paguei! Mas se apenas isso... Te tornar todo... Se ver-me morte... Corrigir as coisas... Não te impedirei. Eu sei. O quê? Não, vai! Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. Por quê? Por que te importas? Podias ter-te afastado. Eu... O ciclo tem de terminar. Temos de ser melhores... Que isto. Never... Não, 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 não! Meu filho! Meu querido e adorado filho! Não... Freya... Ele escolheu isto. Eu farei... Farei chover... Cada... Agonia... Cada... Violação imaginável... Sobre ti. Vou desfilar... O teu cadáver frio... Por cada canto... De cada reino... E darei a tua alma... À escumalha mais vil de ela... Esta é... A minha promessa! Pai salvou-lhe a vida! Ele privou-me de tudo! Tudo... Ele privou-me de tudo... Tudo... A perpetuar... A perpetuar a sua crueldade e fúria... Nunca mudarás! Então não me conheces? Conheço quanto haste... E ele? Rapaz... Ouve-me bem... Venho de uma terra chamada Esparta... Fiz um pacto com um Deus que me custou a alma... Matem muitos que mereciam... E muitos que não mereciam... Eu matei o meu pai... Era mesmo o seu pai lá em ele... Ser um Deus então é isto? É assim que acaba sempre? Filhos que matam as suas mães? Os seus pais? Não... Nós seremos os deuses que escolhermos ser... Não aqueles que já foram... Quem eu fui... Não é quem serás... Temos de ser melhores... Bem... Parece que nós é que somos os maus... Aos olhos dela sim... Mas ela jamais faria aquela escolha... Vamos terminar esta viagem enquanto tenho forças... Não percebo... Eu sei que salvá-la foi a escolha correta... Mas pareceu que ela se tornou má no fim... Má não... Mataste-lhe o filho, rapaz... O seu filho... A morte de um filho... Não é algo que uma mãe ultrapasse facilmente... Mas ele ia matá-la? Ela teria morrido para viver tudo... Vivo... Não vai conseguir entender... Vai deixar-me ir a matá-lo? Se eu te permitisse viver... Sim... Olha... Não havia uma escolha fácil... Para ninguém, irmão... Mas acho que todos concordamos que fizeram o correto... O mundo é um lugar melhor com freia... Basta... Dar-lhe tempo, rapazes... Ela voltará assim... Voltemos ao teu marquer... Aqui vamos nós! Eu nunca disse... Vamos ver os gigantes! Bem... Se tudo correr de acordo com o plano... Vai lá... Escolhe Ottenheim e estaremos a caminho... Provavelmente... Rapaz... A cabeça... Prepara-te... Oh... Certo... Já o tenho... Espero que isto não o faça explodir ou algo do género... Oh... Não tinha considerado isso... Se calhar devíamos pensar melhor sobre isto... Não... De certeza que fica bem... Pronto... Que desagradável... Que desagradável... Agora, rapaz... Devemos estar perto... Pem, todos estamos à espera... Acha que é longe? Veremos. Uma palavra, por favor, antes de prosseguirmos. Oi, são a última coisa que precisam lá em cima. É uma cabeça em decomposição para arruinar o momento. Posso ficar aqui à espera. Isto é entre ti e o rapaz. É verdade. Mas se alguém te encontrar aqui... Pelas tetas macias e perfeitas de Sif, conseguiram. Desculpem. Nós tínhamos de ver isto. Oh, não. Não, 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 não. Está bem, raios, está bem. Tomem conta da cabeça até voltarmos. Eu consigo fazer isto. Não, não consigo. Então... Pronto. Vamos, vamos. Eu tenho que ter uns planos para ti. Volta ao prece. Por favor. Não se duvam a dor e as opções. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos. Olhe. É da mãe. Ela esteve aqui. Viu todos os passos que demos antes de os darmos. Esteve sempre connosco. Olhar por nós. Aguiar-nos até casa. Vamos acabar isto. Pai. Não. Falaremos juntos. Filho. A ver. 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 Isto faz sentido. Porque quis ela vir para cá. Para estar com os seus. Mas como sabia ela que isto ia estar assim? Seria isto que queria que víssemos? Queria que contássemos às pessoas ou mantivéssemos segredo? Eu. Não sei. Então o que fazemos? Confio na tua decisão. Oh. Então, porque me quis chamar Atreus? Sei que não é nome de Deus. Não. Era um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são grandes guerreiros. Treinamos desde a nascença. As nossas vidas eram a disciplina, o dever, a batalha e a morte. A vida era cruel e nós recebíamos-la cruelmente. Mas Atreus de Esparta era diferente de todos nós. Brandia um sorriso até nas piores alturas. Ele era feliz. Inspirava esperança em nós. Que apesar de sermos máquinas de guerra, ainda tínhamos alguma humanidade. E bondade. Quando chegou o dia de ele deixar a vida no campo de batalha, o seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e alterou o rumo da batalha a nosso favor. Levei-o a casa com o seu escudo em terreio, com todas as honras do costume espartano. A sua memória foi um conforto nas horas mais negras. Uau! Contou uma boa história. E Mimir não ouviu. Percebo que queira regressar a casa. Mas, talvez ajudar pessoas também seja parte da razão pela qual a mãe nos enviou aqui. Quer dizer, o que faria Atreus de Esparta? E o que faria, Loki? Ah, esse nome é esquisito. Ainda bem que escolheram o seu. Rapazes, como estou feliz por vos ver. Atingi o limite do que aguento chave de anel. Oque aconteceu, Mimir? Fizeram um número desconfortável de medições e depois começaram a discutir sobre o tempo Para onde quer que o levemos? Que tal o interior quentinho de outro lugar que não este? Abertura Tornou-se outra coisa. Algo ressagioso. Desculpe. Da chegada do Inverno. Um grande Inverno normal. Um grande Inverno que dura três durante. E quando acabar, começa o Ragnarok. Ragnarok começa com neve. Sim. Neve. Muito mais neve. E depois o fim da porra do mundo. Aproximadamente por esta ordem. Outra profecia. Não. A profecia não prevê que isto chegue antes de mais uns 100 Invernos. Pelo menos. Vou dizer-te. Então filma Winter. Sinto no meu escroto. É o grande Inverno. Cala-te com isso. Só estás a deixar-me muito nervoso. Tinha de nevar mais cedo ou mais tarde. Isto é tão neve e tu sabes isso. É o fim do mundo. Como se atreves a obrigar-me a ser a vossa razão? Irmãos? Estamos só a falar do tempo. Tem estado frio ultimamente. O que eu quero dizer é que o filma Winter chegou, rapazes. O inverno que acaba com todos os invernos. Sinto no escroto. Sim. Nós... nós ouvimos. Por isso, se vão para casa, não parem por nada. E já agora, não morram. E se não forem para casa, o conselho é o mesmo. Tchau. 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 Tchau.